Galera, beleza? Galera, eu tô aqui em Paulo Afonso Fazer uma ouvida aqui pra vocês, o que você merece Vocês que estão assistindo aí, você merece mais do que isso, hein galera? Beleza? Então vocês que não viajam, tem a possibilidade de assistir o filme, né? Ouvida aí, é um prazer, beleza? Se gostar, deixa o joinha, hein? Hoje é 26 de nove de 2019, galera, beleza? São nove horas e trinta e cinco minutos Daqui da capital do Paulo Afonso, viu? Beleza? No estado da Bahia Mostrar aqui a berra aqui E a paisagem aqui E a lindeza, né? De Paulo Afonso, ok galera? Beleza? E vamos galera Muito movimentado aqui, Paulo Afonso, né? Muito movimentado aqui Paulo Afonso, né? É muito movimentado aqui, Paulo Afonso, né? nós estamos perto do aeroporto aqui de Paulo Afonso né, a casa de negócio aqui chegando na prainha aqui de Paulo Afonso passando no lago aqui, muito bonito aqui em Paulo Afonso viu, a cidade bem cuidado aí galera, que famosa né, que é da Paulo Afonso, da Energia, a cidade muito famosa E aí E aí E aí E aí E aí Fazão réio aí, os governos estão lutando aí pelo meio ambiente, mas quando vai terminar que tem muito carro desse ainda.